Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema república, né? Lembrando que na semana passada, né? Nas últimas aulas sobre república, eu falei sobre a república da espada, que foi dominada pelos militares, né? E agora a gente vai falar sobre a república oligárquica, né? Que é dominada e governada pelos grandes cafeicultores, latifundiários, fazendeiros. Então a gente vai falar mais desse período, né? E esse período, ele é interessante porque tem duas palavras que resumem, né? Como ele foi, que é a dominação e resistência. Então a gente vai ver ao longo das próximas aulas aí, até o fim de setembro, né? Que eu tenho esse objetivo de acabar com a primeira república até o fim de setembro, no máximo, né? Estourando, para a gente já começar a falar de Getúlio Vargas, enfim. A gente vai encontrar essas duas palavras, esses dois termos ao longo da história. Então vamos focar aí, tá? Lembrando que tudo que estiver vinculado à primeira república vai estar nesse PDF, né? Nesse documento de PDF que está já no Drive. E a cada semana eu vou atualizando ele para vocês. Então fiquem despreocupados. Então vamos lá. O domínio das oligarquias. O esquema político eleitoral por meio do qual as oligarquias exerceram sua dominação durante a primeira república foi arquitetado no governo do presidente Campos Salles de 1898 a 1902 e funcionava da seguinte maneira. Então esse foi o presidente Campos Salles, né? Terceiro presidente do país. E ele, né? E nesse momento, nesse período aí da primeira república, né? República oligárquica, foi criado um esquema político eleitoral. Então vamos entender como ele funcionou. Os chefes políticos locais, chamados na época de coronéis, coagiam os eleitores a votarem nos candidatos indicados por eles. Então a gente vê uma espécie de coronelismo, né? O que que é os coronéis? São grandes fazendeiros que têm um forte poder político, social naquela região, né? São chefes políticos locais, né? E eles coagiam os eleitores a votarem. Então eles coagiam de forma violenta, né? Mas não só de forma violenta. A gente vai ver quais foram os outros esquemas para eles conseguirem os votos dos eleitores, né? Então a gente tá vendo que os coronéis, eles coagiam os eleitores a votarem nos candidatos indicados por eles. Então eles tinham uma forte influência naquela região, né? Vamos pegar Bauru. Vamos fingir que Bauru só tem, sei lá, 5 a 10 mil habitantes. Então tem um coronel aqui que ele oprime, né? Praticamente reprime os eleitores para que votem no candidato que ele gosta, né? Que ele acha da hora que vai dar, vai oferecer algumas condições para ele. Os coronéis usavam a intimidação, mas geralmente conseguiam voto do eleito por meio de troca de favores. Então os coronéis, eles não só usavam a violência, a opressão para conseguir os votos, mas também uma troca de favores, né? Então o que eles faziam? Aquela família, aquela comunidade ali estava precisando de remédios, de emprego, de alimento. Então ele oferecia isso em troca de votos, né? Então a gente consegue perceber nesse momento que a desigualdade social, ela foi um forte aliado, né? Ela foi uma forte aliada pelos coronéis, né? Porque tinham pessoas que estavam passando por necessidades, pessoas que estavam em situação de miséria, de pobreza. Os coronéis utilizavam isso, né? Utilizavam essa situação que eles estavam, que esse povo estava, em prol dos seus próprios interesses, né? Ele aproveitava dessa situação, dessa miséria para trocar favores, né? Para conseguir os votos. O voto cabresco. Então esse voto imposto e controlado pelo coronel é chamado de voto cabresco. Então todo esse esquema de votos que a gente está falando, né? Ligados ao coronel e os eleitores é chamado de voto cabresco. Por meio das alianças que faziam entre si, os coronéis interferiam também na eleição do presidente do estado. Equivale ao governador. Então isso significa, né? Que os coronéis, eles são muito importantes, né? E são peças essenciais aí para a eleição de presidentes do estado, né? Que equivale ao governador hoje em dia. Então é isso que eu queria falar, né? Que é um ponto, um dos pontos essenciais da república oligarca. Eu coloquei até um gadinho aqui, né? A gente, na época eles chamavam de buro, vocês vão ver as charges, mas hoje a gente chama esse povo de gado, né? Os eleitores de gado. Aqui, né? Então vamos mostrar as charges. Essa é uma charge muito famosa, né? Que fala sobre as eleições cabresco. E aí nós temos uma soberana, né? Que vai pegar os votos, um político e segurando um burro, né? Que é considerado um eleitor. E ele tá segurando um burro indicando, né? De que esse burro, que no caso é o eleitor, é uma pessoa que vota por favores, né? Que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele vota por favores. Ele não pensa no que ele está fazendo, né? É essa a charge que dá pra entender. É isso que dá pra entender da charge, né? Ele é dominado pelo político, né? Significa que o eleitor é dominado pelo político. Ele não pensa por si, ele não vota por si. Tá? Aqui também a gente consegue ver a opressão dos coronéis na época. E a gente tá vendo que o eleitor vai lá colocar o seu voto, né? Na urna e o coronel tá coagindo ele, né? De forma violenta. É que ele tem que votar, né? Em quem o eleitor tem que votar. Que no caso parece ser o próprio coronel. Beleza? Então aqui. A influência do coronelismo variou de acordo com a realidade de cada região do país. No interior do Nordeste, por exemplo, o poder dos coronéis era fortíssimo. Apoiados em forças militares próprias. Eles tinham grande autonomia em relação ao governo estadual. Então era muito forte o coronelismo no Nordeste, né? A gente encontra também essa espécie de coronelismo, né? Que a gente pode falar... Não sei se é o termo certo, mas a gente ainda vê essa espécie de voto, né? Dessa repressão, dessa opressão, né? Por políticos locais, né? No Norte, no Nordeste, ainda há mais cidades muito pequenas, no Sertão. Enfim, mas isso não significa que nessas regiões não há resistência, tá? A gente não pode pensar que esse povo é oprimido, enfim, e fica quieto. Não, pelo contrário, existem resistências nessas regiões, ok? Não vamos pensar isso, tá? Na região Nordeste tinha o coronelismo, sim, mas a gente vai estudar mais pra frente que a resistência política lá, a resistência social e política lá era muito forte. Aqui. Já em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os coronéis eram mais dependentes do governo do Partido Republicano e Estadual. A política dos governadores. As mesmas práticas que uniam os coronéis e as oligarquias estaduais eram usadas para ligar essas ao presidente da república. Então, essa troca de favores que mantém as oligarquias, né? Que, na verdade, mantém os coronéis, né? A política local forte é a mesma que acontece para eleger presidentes, governadores, enfim. As oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente. Então, o que significa isso, né? As oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente. Que existia uma troca de favores ali, né? Que era algo corrupto, né? Este, por sua vez, retribuiu favor liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Então, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente. E o presidente, em troca, retribuía, liberando verbas, benefícios e apoio político a essas oligarquias estaduais, a esses governadores. Então, era uma troca. A gente vai entender isso mais pra frente com o esquema que eu trouxe pra vocês. Esse esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da república foi concebido pelo presidente Campos Salles e recebeu o nome de política dos governadores. Então, é uma troca de favores ali. E a gente vai entender mais pra frente como funciona. Então, aqui. O que acontece? Então, nós temos os coronéis, né? Que é um poder municipal, um poder local, né? Esses coronéis, em troca de... Eles conseguem coagir os eleitores a votar em governadores, né? Na verdade, em políticos, em governadores. Em troca de dar aos eleitores benefícios. Tudo bem. Aí, a relação entre os coronéis e o governo do estado. Os coronéis conseguem esses votos pros governadores do estado. Em troca, né? Os governadores do estado, né? Dão verbas e benefícios aos coronéis, né? Pra eles se manterem fortes naquele local, naquela região. Os governos do estado, Eles fazem uma troca de favores com o executivo. Com o governo federal. Então, eles conseguem... Eles dão votos aos projetos federais, o executivo, né? Votos que favorecem o poder, né? Do político, do executivo, do governo federal. Em troca, eles recebem apoio político e financeiro. Então, é tudo uma troca, tá? Espero que vocês tenham entendido. Acho que, se eu tivesse uma lousa agora, ia ficar mais claro. Mas, vocês estão vendo que é uma pirâmide, né? Que começa pelos coronéis. Aí, como base, né? No meio, tá o governo do estado. E no topo, tá o governo federal. E existe uma flecha ali, né? Cada um vai recebendo votos e apoio político em troca, né? E verbas financeiras, enfim, benefícios em troca, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Então, esse esquema sobre como funcionava o poder das oligarquias. Durante muito tempo, se disse que São Paulo e Minas Gerais dominaram a política na Primeira República. Segundo essa tese, os mineiros e os paulistas, reunidos nos partidos republicanos e seus respectivos estados, decidiam quem seria o candidato oficial nas eleições presidenciais. Ora, ele era indicado por São Paulo e apoiado por Minas Gerais, ora, se dava o contrário. Então, por muito tempo, né? Se falava do café com leite. O que era o café com leite, né? Ah, em São Paulo, representa o café. Minas Gerais representa o leite, né? E eles, esses estados, escolhiam figuras, né? Representantes políticos. E eles faziam de tudo para que esses representantes políticos chegassem ao poder executivo, né? Se chegassem ao poder federal. Então, era uma troca, né? Praticamente, São Paulo e Minas Gerais que dominavam o Brasil. Mas, assim, isso é uma falácia, né? Não foi bem assim, tá? Era o que diziam, né? Que São Paulo e Minas Gerais ficavam nessa troca. Mas, na verdade, a história é muito mais complexa, tá? Então, vamos explicar o que foi, de fato, o café com leite. Porém, segundo a historiadora Cláudia Viscardi, além de São Paulo e Minas Gerais, havia outros quatro estados que atuavam na política brasileira. Eram eles Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Esses seis estados garantiam sua hegemonia, possuíam uma forte economia e uma elite política. Então, não era só São Paulo e Minas Gerais, tá? Na política do café com leite, né? Não existia só São Paulo e Minas Gerais. Existiam outros quatro estados que eram entre eles. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Então, eram seis estados ali que dominavam, que garantiam sua hegemonia, ou seja, o seu poder no governo federal, né? Em todas as instâncias do governo federal. Então, a gente não pode só falar que café com leite foi só São Paulo e Minas Gerais, tá, gente? É algo muito mais complexo. E aí, essa coisa que eu falei no começo, Ah, em São Paulo representa café, Minas Gerais representa leite. Na verdade, Minas Gerais não representa leite, né? Minas Gerais representa café. Porque, depois de São Paulo, Minas Gerais era o segundo maior produtor de café do Brasil. Então, o poder de Minas Gerais, nesse período, é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pelas projeções políticas garantidas pela bancada de 37 deputados, a maior do país. E a influência de Minas Gerais também era derivado da forte cafeicultura. Então, o Minas Gerais não era essa coisa do café com leite. Leite não vem do gado leiteiro de Minas Gerais, né? Foi da forte influência da cafeicultura, além dele ter a maior bancada política de deputados do país, né? E tem 37 deputados. Então, Minas Gerais tinha uma forte influência política. Então, o café com leite, gente, é muito mais complexo que isso, né? Eu não pesquisei por que do leite, né? Eu só fui pesquisar, de fato, o que foi o café com leite, né? Mas, se vocês acharem importante eu explicar de onde surgiu esse leite, eu trago pra vocês. Mas eu queria explicar que o café com leite não é só São Paulo e Minas Gerais, foram outros estados e Minas Gerais não foi representado pela questão do leite, de exportar leite, produtor de leite. Era, sim, café. Então, é a política do café com café que a gente fala, né? Espero que vocês tenham entendido que eu tenha sido claro. Minas Gerais via São Paulo mais como um parceiro a ser temido do que um alinado plenamente confiável. Então, essa política do café com leite, né? De Minas Gerais e São Paulo, que eram os mais fortes, né? Nós tínhamos, relembrando, né? Que nós temos seis estados fortes, né? Mas, se concentrando aí em São Paulo e Minas Gerais, não existe essa questão, né? De, ai, confiança, nossa, nós somos os mais fortes. Era, na verdade, era realmente um temia o outro. E a gente vai compreender isso com a chegada do Getúlio Vargas. São Paulo e Minas Gerais temiam, se temiam, né? Por conta do poder um do outro, da influência do um do outro. O que eu quero dizer com vocês? Que a política, que o governo, a república oligárquica, na verdade, é uma disputa fortíssima de interesses entre cafeicultores, entre fazendeiros. São Paulo e Minas Gerais, eles tinham interesses completamente diferentes, e eles eram ambos estados totalmente fortes, né? Totalmente econômicos, né? Que tinham uma influência econômica muito forte. Então, eles se temiam. Então, eles faziam essa troca, né? A gente vai ver que os próximos presidentes eram do estado de São Paulo e Minas Gerais. Mas, né? Eles faziam essa troca, mas por medo, né? Ah, é melhor eu me juntar ao meu inimigo, ao mais forte do que ir contra ele, né? Mais ou menos essa questão. Então, os estados de Minas Gerais e São Paulo, eles meio... Eles tinham... Se temiam, né? Eles tinham medo um do outro, né? Da influência que um teria no estado, né? Do poder que o outro teria no estado. No estado, não. No país. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer coisa, eu explico novamente. E tem... E esse trecho, né? Esse estudo que eu tava pesquisando aí, ele vem de um livro muito interessante chamado Teatro das Oligarquias. Eu tentei comprar ele, mas tá tudo vendido, não tem mais nada, né? Mas eu achei um vídeo no YouTube muito interessante que fala sobre o livro, né? Pensar o Brasil, livro 2, o Teatro das Oligarquias, de Cláudia Viscardi. E ele faz uma breve análise, né? O professor, ele faz uma breve análise sobre o livro. Então, é bem interessante vocês entenderem como funcionou as oligarquias, né? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. A valorização do café. Em 1905, a crise do café atingiu seu ponto alto. Aí, vocês me perguntam, por que eu coloquei a grávida de Taubaté? Pra vocês realmente lembrarem desse episódio. E, interessados em garantir a renda da cafeicultura e valorizar o preço do café brasileiro, os presidentes dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande, e Rio Grande, e Rio de Janeiro, os três maiores produtores, reuniram-se em Taubaté, no interior paulista, e assinaram o convênio de Taubaté, em 1906. Então, eu trouxe a grávida de Taubaté pra vocês lembrarem do governo de Taubaté. O que aconteceu? O café estava tendo crises, ele estava passando por crises em 1905. E a gente tem estudado aí nas últimas semanas que o nosso governo, os nossos políticos, são praticamente todos cafeicultores, né? São grandes latifundiários, fazendeiros, enfim. E, né? E aí, os presidentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os maiores produtores, os três maiores estados produtores de café, se reuniram no interior paulista e assinaram o convênio de Taubaté. Então, eles falaram assim, meu, café tá fudido, o que a gente tem que fazer? Ah, vamos então se reunir e fazer um convênio. E o que que estava falando nesse convênio? Esses governadores desses estados comprometeram-se em comprar e armazenar todas as sacas e excedentes mediante empréstimos obtidos no exterior. Ou seja, os políticos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reencontraram, fizeram um convênio de Taubaté e disseram assim, entraram no acordo que eles iam comprar esses cafés e armazenar esses cafés excedentes, esses cafés que estão sobrando, né? Por meio de empréstimos que eles conseguiram no interior, na gringa. Aí, esse café estocado seria vendido quando surgisse uma boa oportunidade de negócio e os cafeicultores teriam seus lucros garantidos. Ou seja, eles pegaram esse café sobrando, estocaram, né? E eles pensaram assim, meu, vamos especularizar, especularizar? Será que existe essa palavra? Especularizar esse café aqui. Então, vamos esperar o momento que o café estiver bombando aí, né? Vamos voltar a vender essa porra desse café. Então, isso foi o convênio de Taubaté, né? E aí, nem todos os cafeicultores desses estados, eles pensavam nisso. Ah, vamos esperar um momento para o café gerar lucro novamente, pipipi. Outros cafeicultores começaram a falar assim, mano, vamos começar a investir em indústria. O café já está começando a cair, o café já está começando a entrar em uma crise. Vai chegar uma hora que a gente não vai suportar essa crise, a gente vai acabar se fodendo. E o que nós vamos fazer? Vamos investir em indústria, porque a indústria é o ápice daqui desse momento, desse século. Então, muitos cafeicultores começaram a investir em indústrias. E aí, a gente começa a ver um Brasil começando a se industrializar, né? Até começar a dar os seus primeiros passos para um país industrializado, tá bom? Então, é isso que eu tinha para dizer. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, é só me perguntar no Meet ou no Facebook, eu explico novamente sem problema algum, tá? Um beijo e até a próxima.